Olá pessoal, se você deseja morar em Ubatuba, ou na praia, como dizem por aí, ou no litoral, hoje eu vou falar sobre Ubatuba. Vem comigo, vem comigo, eu sou Claudinei Garcia, da Cidade, Natureza e Companhia. E eu vou estar falando o que é bom, o que é ruim, o que é positivo e o que é negativo, mas eu quero dizer, antes de mais nada, que eu não sou nenhum especialista. Aí você vai analisar se o que eu estou falando é correto ou não, pode falar embaixo, pode comentar, eu dou toda a liberdade e até peço que faça isso. Bom gente, Ubatuba tem quase 100 mil habitantes, se já não estiver, mas era 90 mil habitantes, como toda hora muda esse número, Ubatuba fica no litoral norte do estado de São Paulo e faz divisa com o Rio de Janeiro. É a última cidade aqui de São Paulo, do litoral, que faz divisa com o Rio de Janeiro, com a cidade de Parati e faz divisa também com Caraguatatuba e Taubaté, pegando ali a Oswaldo Cruz. Bom, o que dá acesso a Ubatuba, para que você possa entender, você pode vir pela Ayrton Senna, que quando chega ali em São José, muda o nome, eu não sei o nome que muda, passa outro nome. Mas você pode ir até São José dos Campos, você vai pegar Oswaldo Cruz, aí você vai descer a Serra e vai chegar até Taubaté. Ou se você vir pela Ayrton Senna, chegando em São José dos Campos, você vai pegar Tamoios e vai descer pela Tamoios, vai passar por dentro de Caraguatatuba e vai chegar lá. E o Bastubou, outra alternativa, é você vir pela Dutra, que também dá acesso. Ou se você mora em São Paulo, é mais longe essa alternativa. Você pode ir pela Baixada Santista ali e entrar, ir lá, pegar a BR-101, a Rio Santos, que ali em Bertioga, mais ou menos, aí você vem e chega até o Bastuba. É mais longe, é mais distante, mas você vem magiando o mar e vem vendo a natureza. Tá bom? Bom, gente, o Bastuba é tudo isso que eu falei para você. Se você gosta de praia, se você gosta de natureza, se você gosta de cachoeira, é a capital do surf, né? Se você gosta de surfar, então é o lugar ideal. São mais de 100 praias. Se eu não me engano, cachoeira está em torno de 6. São muitas cachoeiras que tem em Ubatuba. É um paraíso, né, gente? É um paraíso que você pode desfrutar sem contar a qualidade de vida. Imagina você caminhando pela praia todos os dias, de tarde ou à noite, né? Ou de manhã, a hora que você quiser, a hora que der para você. É sensacional. Praia tem de todos os jeitos, de todos os gostos. Existem lugares em Ubatuba que tem praia, ilha e cachoeiras, né? A Plomirim, por exemplo, te oferece tudo isso. Então, é um paraíso pra quem gosta desse tipo de aventura e gosta desse tipo de cidade e a qualidade de vida, né? É muito importante, né? A pessoa respira melhor, pois a mata atrântica, ela é cercada pela mata atrântica, né? Ubatuba é sensacional pra quem procura esse tipo de moradia, tá? Então, o ponto positivo é as praias, são praias limpas, bonitas, tem de todos os jeitos. A faixa territorial de Ubatuba é aproximadamente 700 e pouco km, 700 e pouco quilômetros, é grande, né? E sem praia para cuidar, não é fácil, não. E tem cidade, tem bairro de todos os jeitos, um bairro mais simples, um bairro mais caro, né? Aí vai depender do teu gosto, do teu jeito. Tem mais de 800 condomínios, né? Condomínios de todos os jeitos, de todos os preços. O aluguel, pelo que eu andei pesquisando, varia. 600 é capaz de você achar, 600 pra cima, né? Aí vai depender do lugar, vai depender aonde você quer morar, né? Muitas praias, né? Eu já sou repitindo demais, muitas praias, né? Isso é o ponto forte de Ubatuba, né? De ter praias lindas com água. Eu conheço algumas praias em Ubatuba que parecem uma piscina, né? As praias limpas, 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 limpas. Então, sobre esse ponto de vista, ela é maravilhosa. Tem supermercado bom, grandes. Tem faculdade, até onde eu sei, a distância, tem escola, tem creche, posto de saúde, hospital. Tudo isso tem. Mas o que mais socorre com Ubatuba, no caso de emergência, é Caraguatatuba que tem o hospital regional. Ou até então, eles iam até Taubaté, né? Aquele, quando precisar de um médico mais especializado, assim. Aí tem o hospital regional, que é em Taubaté, que não é muito longe. Ou, agora, em Caraguatatuba, inaugurado o hospital regional. Então, esse é o ponto forte que eu digo aí de morar em Ubatuba. O que eu acho, no meu ponto de vista, que o ponto negativo, que toda cidade tem, toda cidade tem um ponto negativo. O que eu acho, é que muitos bairros, onde tem os moradores, não é assaltado ainda em Ubatuba, né? Esse é um ponto negativo. Hoje, tá, gente? Estou falando hoje. A questão da segurança, né? Precisa ser melhorada um pouco, né? Lá, quando está acontecendo muita coisa por lá. Segundo, não é eu que estou falando, não. Vem brigar comigo, não. Segundo, pesquisa no Google. Segundo o Instituto Solto da Paz. É ele que vai dar o diagnóstico sobre a questão de segurança aqui na região. Ele lá vai falar sobre a segurança de Ubatuba, que não está muito bom nesse quesito. Mas, tirando isso, gente, as coisas é bom de morar em Ubatuba. Eu moraria de boa. O litoral, gente, a questão de segurança, isso muda de um tempo para osso, né? Porque Ubatuba, quando chega na alta temporada, ela dobra do tamanho. Se ele pica o tamanho, se ele é noventa mil, vai para duzentos mil. E nisso vem outro tipo de gente, sabe? Misturado lá, vem aqueles para passear. Grande maioria absoluta vão para se divertir, mas sempre vem aqueles mal intencionados no meio. E por isso que esse número aumenta e diminui no litoral. Mas é uma boa cidade para morar. Que Deus abençoe vocês aí, que ficou até agora comigo. Se inscreva no meu canal e me ajude aí, tá?